Vamos lá, vamos continuar aqui. Leandro Caraveiro, o rei de Jals. Chico, tudo bom? Bom. Leandro de Jales. Opa. Bom, eu queria saber de você o seguinte, imagine a seguinte situação. O Chico vai pra Transamazônica, mas tem que escolher uma dessas motos que eu vou falar pra você. Eita. Qual o Chico escolheria e por que escolheria? Tá. Primeira moto, será que você escolheria a vovozinha, Honda Dream, do Alfredo Souza? Pop 100, do Murat, que tem 14 litros de tanque de combustível adaptado? Bross 160, Worker, da Shinerai? Ou a CG 160? Qual dessas motocicletas Chico Sepúlveda escolheria pra atravessar a Transamazônica? Fala aí Chico, um beijo pra você, tudo de bom, tchau. Esse tchau cretino que ele tá no final. Você é um cretino, viu, Carabieri? Ainda dá um tchauzinho cretino pra mim. Ele me bota numa furada dessa, né? Colocando só moto complicada pra ir pra Transamazônica. E ainda dá um tchau cretino desse. Um beijo, meu amigo. Bom, o Murat e o Alfredo, eles foram com boas motos, confiáveis, tá? A vovozinha é uma moto velha, então o Alfredo, ele dá tchau assim, ele dá tchau. Tchau, pessoal. Então foi o perfil do Alfredo de ir com a vovozinha, uma moto mega ultra velha, né? E com motor confiável. O Murat, que eu quero mandar um beijo, queridíssimo Murat, pessoa maravilhosa mesmo. Assistam lá. Crônica de Viajeiro. É, Murat, meu querido Murat. Que viaja também muito de pop com a moto confiável. Então, eles, eles, eu não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas são corajosos, né? Todos que fazem viagem pra Transamazônica, independente da cilindrada, da moto, são pessoas que se dispõem a fazer uma aventura, são corajosos. Mas, e de Brosta? Que eu sei que tem muito nativo que faz de Brosta lá, né? Viaja de Brosta, faz. E de CG 160? E a outra que você falou, CG 160, Brosta. Então, eu acho que foi isso mesmo. E a Worker, não. A Worker, eu tenho certeza da China era que se eu nunca iria com essa moto, porque acho que nos primeiros 500 quilômetros ela desmontaria. Não rola. Ela desmontaria, literalmente. Então, tá fora. A Worker iria dissolver. Eu chegaria sem moto. Chegaria a pé. Já a Brosta 160 e a CG 160, eu só iria se fosse zero quilômetro. Ou com menos de 10 mil quilômetros. Se estivesse próximo aos 40 mil ou 60, eu não iria. Nem a pau. Nem a pau juvenal. Porque a gente sabe que ia dar pau, ia começar a dar BO, e aí corre-se o risco da moto dar alguma situação. Mas, ainda assim, daria pra ir, tá? Daria pra ir. E a Brosta seria a mais confortável de todas. A mais confortável. A Brosta. Tá? Porque com o longo de suspensão, a moto mais confortável. Então, eu iria com a Brosta ou com a CG, preferência a Brosta, se tivesse menos de 10 mil quilômetros rodados. Mas, a moto que eu iria mesmo, de boas, seria a POP 110i. Ou POP 100. Por quê? Ela tem os inconvenientes, que é a que o Murá vai, né? A que o Murá roda aí o mundo inteiro. Por quê? A POP, ela tem um motor extremamente confiável. Extremamente. A moto, ela não tem aquelas carenagens que a vovozinha tem, que bate tudo e que atrapalha muito. Obviamente que a POP, ela tem um custo de suspensão muito ruim, né? Mas, e a questão de botar bagagem, porque quando você vai abastecer a POP, você tem que levantar o banco e tal. É um B.O. danado. E o Murá, ele... Não, não foi o Murá, não. Foi o... Pileco. Desculpa, Pileco. Perdão. O Pileco, que já veio aqui, já foi até... Meu Deus, o Pileco rodou. Foi muito de POP 100. E... E ele fez um bem bolado lá no banco que não precisava. Ou seja, adiantou a vida dele. Eu não sei nem se o Murá fez isso. Mas, é... Gente, e o Pileco. Maravilhoso. Né? Desculpa, Pileco. É porque é muita gente, Pileco. Pelo amor de Deus, não... Não pense que eu não... Não te adoro também como eu adoro o... O meu querido Murá. E são maravilhosos. São pessoas com um coração lindo. Pensa gente do bem mesmo. São esses dois caras. E é... Eu acho que esse que é o ponto negativo da POP. É você ficar parando, tirando a bagagem. E o custo de suspensão muito ruim. Agora, quando você pensa em autonomia. POP 50 km por litro. Claro que com o uso mais severo, você... Né? Poaca. Estrada ruim. Costela de vaca deve ser ruim pra caramba com aquela moto. Ainda assim, eu iria de POP 100, cara. Ou POP 110i. Mas eu não iria de brosta, não. Porque eu ia ficar com medo de dar BO. E a manutenção de uma POP é muito mais fácil, simples. A moto é mais leve também. Se der algum BO, furar pneu. Você levanta ali e tira. Mas a brosta também é uma boa opção. Com menos de 10 mil quilômetros. Então eu ficaria aí com a POP 100 ou 110i. E a brosta 160. Lembrando, a brosta 160 com menos de 10 mil quilômetros. Pra atravessar a Transamazônica. Mas assim, independente de quem... É... E aí a gente tá falando de motos originais, tá galera? Eu sei que tem... A galera tá falando aqui que o Mural aumentou pra os 10 litros. O tanque. O Alfredo também fez adaptações. Eu não tô falando disso. Eu tô falando original, tá? A moto original. A POP. A vovózinha lá. A Dream. A brosta. A CG. A Worker. Todas com o tanque original, tá? Aí a gente tem que ver essas limitações. Mas assim, todos esses caras que viajam. Todo mundo que se dispõe a ir pra Transamazônica. Independente de ser cilindrada. São guerreiros. E aí a gente tem que ver com o tanque original. E aí a gente tem que ver com o tanque original. E aí a gente tem que ver com o tanque original. E aí a gente tem que ver com o tanque original. Obrigado.